Veneno Veneno Vem no pincas da bocada que ela come a oitava Me olhando, eu mudei um olho pra ela E digo, sol vai ter um marajumar Esses olhos de cobre sem conta do meu Acho que vai me encantar Toma cantiga pra levantar o vagalão Vindo chuveiro e no vento e no vento quer me falhar Veneno Veneno Let me go To the rhythm of carimbo From pará to sampá No, the rhythm don't let me go Veneno Let me go To the timing of the tempo Cause my eyes are so high No, the rhythm don't let me go 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 Veneno 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 Vem no pincas da bocada que ela come a oitava Me olhando, eu mudei um olho pra ela E digo, sol vai ter um marajumar Esses olhos de cobre sem conta do meu Acho que vai me encantar Toma cantiga pra levantar o vagalão Vendo chuveiro e no vento e no vento quer me falhar Veneno Veneno Let me go To the rhythm of carimbo From pará to sampá No, the rhythm don't let me go Veneno Let me go To the timing of the tempo Close my eyes, I'm so high No, the rhythm don't let me go I'm so high I'm so high I'm so high And I'm so high The rhythm of carimbo To the rhythm of carimbo